Ah, turminha da Tia Kelly Costa, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de atividades. Mas antes, vamos cantar o nosso Bom Dia. Bom dia, bom dia, o sol já despertou. Bom dia, bom dia pra vocês, bom dia. E hoje é sexta-feira e vamos para os dias da semana. Sete dias a semana tem, quando uma acaba a outra logo vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado também. Hoje é sexta-feira. E vamos cantar o nosso alfabeto. Eu cantei o ABC, agora eu quero ver você. Eu quero ver você aprender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, I, L, S, T, U, T, W, G, E, J, 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 J. A, B, E, J, 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 J Vamos lá? A, 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 A de abelhinhas. E, 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 minha escovinha. E, E, E o índio já chegou. Ó, 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 Óculos da vovó. Ó, U, U, O seu urubu, que vive brincando com o seu peru. E vamos agora ouvir a canção dos números. Esses são os números que vamos aprender. Temos que estudar uma e outra vez. Esses são os números que vamos aprender. Temos que estudar uma e outra vez. Um é como a varinha. Dois é como um patinho. Três é o é para trás. Quatro, a cadeira é. Cinco, a boca do sapo. Seis, o rabo do gato. Sete, o esquisito é. Oito, os óculos de André. É, quase esqueço do nove e do dez. Oh, mamma mia. É difícil, é. Esses são os números que vamos aprender. Temos que estudar uma e outra vez. Esses são os números que vamos aprender. Temos que estudar uma e outra vez. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora vamos ouvir a canção das formas. Vamos lá? O quadrado é sempre simples. Seus quatro lados são iguais. Em muitas coisas pode aparecer. Nos dados o podemos ver. Seu amigo, o triângulo é diferente. Seu amigo, o triângulo é diferente. Tem apenas três lados. Formando uma pirâmide e também uma montanha. O bonito teto de uma cabana. Longo, magro, largo, largo pode ser. Curto, alto, baixo ou ao revés. Muda dependendo de como você vê. Do retângulo falamos desta vez. Girando e girando como a roda de um caminhão. O círculo vai se aproximar a esta canção. De forma de uma bola para o centro de uma flor. A lua cheia e também o sol. Com todas as formas eu posso construir muitas coisas. Vamos agora repetir as formas geométricas. Vamos ver se vocês sabem. Este é o quadrado. E que cor é o quadrado? Vermelho. Este é o círculo. E que cor é o círculo? Azul. Este é o triângulo. E que cor é o triângulo? Verde. Este é o retângulo. E que cor é o retângulo? Amarelo. Muito bem. Vamos ouvir a música e brincar de imitar os animais? Vamos lá? Opa. Mundo. A Corolla Kids. Oi, irmão da Corolla Kids. Você é bom de imitar o som dos animais? Então cante com a gente. O que som esse bichinho faz? O que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. O que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como que faz o gatô? O que faz o gatô? Miau, miau, miau. E agora o patô? Quá, quá, quá. Como faz o sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. Imite o cavalo. Iiiiiiii. O que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. O que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como faz o cachorro? Au, au, au. E agora um pocô? Wank, wank, wank. E o pintinho fofo? Piu, piu, piu. Agora imita o lobo. Au, au. O que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. O que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como faz a vaquinha? Mu, mu, mu. E agora a galinha? Có, có, có. Imite a corujinha. U, u, u. E a ovelha branquinha? Bêêêêêêêêêêêê. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais Gostou da nossa música? Escreve aqui nos comentários qual o som desses animais Agora nós vamos para a atividade lá da página 15 da apostila Mas antes, vamos ver Qual o número a joaninha está fora do pote? Será que vocês estão vendo? Qual o número a joaninha está fora do pote? No número 1 Qual o número a joaninha está dentro do pote? Será que vocês sabem? 2 Qual o número o gato está fora da caixa? No 1 E agora, qual o número o gato está dentro da caixa? 2 Muito bem Qual o número o rato está em cima da cadeira? Será que vocês estão vendo? No número 1 Qual o número o rato está embaixo da cadeira? 2 Qual o número o rato está embaixo da cadeira? 1 E qual o número a maçã está em cima da mesa? 2 Agora, lá na atividade da página 15 Cadê os animais? Vamos contar? Vamos contar quantos animais tem aqui? 1 2 Passarinhos Então, nós vamos marcar ali, ó Nos passarinhos 2 E agora, quantas borboletas tem? 1 2 3 3 Vamos marcar ali na borboleta, ó 3 Vamos ver quantos cachorros tem aqui? 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3